A Caixa Econômica Federal já percorreu dezenas de cidades do país com caminhão de renegociação de dívidas. A iniciativa Você no Azul. Agora foi a vez de Brasília. Os descontos, segundo o banco, chegam a 90% do valor devido. Há quase quatro anos, esse cuidador contraiu uma dívida de quase R$ 1.500. Perdeu o emprego e a dívida só foi crescendo. Com juros, passou de R$ 2.000. Mas hoje, quitou tudo por R$ 150. Foi muito importante poder limpar meu nome novamente e poder voltar à vida ativa de novo, poder comprar novamente. Até o final do ano, a campanha Você no Azul vai ajudar cerca de 3 milhões de clientes em todo o país a liquidar ou renegociar suas dívidas com facilidades. A campanha negocia dívidas de créditos comerciais para pessoas físicas e empresas. Os débitos com atraso superior a um ano, por exemplo, poderão ser regularizados com descontos que podem chegar a 90%. Até os contratos habitacionais podem ser renegociados. Além do desconto para dívidas que não podem ser pagas à vista, a gente tem parcelamento, extensão de prazo. Os parcelamentos podem ir até 96 meses e incluir a habitação também, que a gente pode incorporar, usar o FGTS e tem inúmeras alternativas para tentar facilitar para o cliente. Do início da campanha, em maio até agora, cerca de 410 mil clientes quitaram ou renegociaram suas dívidas. Só em quitações, a Caixa conseguiu receber 640 milhões de reais. De maio até aqui, a gente conseguiu receber, aí liquidar a dívida para mais de 350 mil famílias.